Oi pessoal, tudo bem? Eu mostro sempre faca, né, ou ferramenta, estou devendo mostrar ferramentas aí, mas vou mostrar uma ligada a faca agora que eu acabei de receber do AliExpress. É um calibre, um gabarito para você ver qual é o ângulo de afiação de uma faca. Quando ela vem de fábrica, você quer dar uma afiada, respeitando o ângulo em que fabricaram a faca, o fio da lâmina, você pode usar essa ferramenta aqui, o calibre. Esse calibre, ele é bem usinado, feito em aço inox, bom preço, muito barato, eu vou deixar o caminho aqui na descrição do vídeo, né, e vou mostrar na prática alguma coisa aqui, vou pegar essa faca aqui, vamos ver que eu recebi essa faca aqui de uma cutelaria brasileira, excelente cabo micarta da Imperial Cutelaria, toda em aço inox, vamos dizer que eu queira afiar essa faca. Então, se ela está afiada com 22,5, ela avança muito nesse orifício aqui, não é. Então, está mais para o 20, olha, ela está alinhadinha, passando um pouco, vamos para o 15 aqui, 17,5. Está quase, já é um ângulo bom para afiar, está vendo, de cada lado. Agora, aqui, vamos ver no 15. Olha, o 15 está bom, está vendo, ela fica alinhada aqui com a borda do círculo, pode ser entre 17,5 e 15 graus, olha. Essa faca eu afiaria em um desses dois ângulos. Esse canivete aqui, da Hamilton, bom canivete, eu tinha ele com cabo preto, mas estava muito descascado, e ficou mais bonito esse stonewashed aqui, que eu acabei de fazer nesse minuto. Limpei tudo, lubrifiquei. Olha só, essa ponta está para 15, não está tão encostada lá no círculo, está vendo, no difícil. Vamos ver 17,5 se eu afiaria com isso. Olha lá, encaixou direitinho, está vendo? A fiaria com 17,5 graus. Lógico que você não consegue atingir essa precisão, mas você calibra lá com o inclinômetro, a pedra de amolar no dispositivo que eu já mostrei aqui, e você chega mais ou menos perto, né. Vamos ver essa faca chinesa aqui, que venderam como top, se não é. Olha, 17,5. 20, ó, afiaria com 20 graus, ó. Muitas facas são com 32 graus, 20, está vendo? Você tem 30, 32, essa aqui, afiaria com esse valor. Vamos ver essa agurca aqui, ó. Da mesma cotelaria daquela faca aqui, ó, da Catalan. Da mesma cotelaria dessa aqui, ó. Vamos ver como é que fica aqui, deixa eu arranjar espaço aqui, sem bater na câmera. Olha aí, 22,5 aqui, ó, eu poderia usar. Vamos botar aqui 25. Também, ó. Ela está bem alinhadinha com o edifício, seria 25 graus uma afiação dela. 27, vamos ver 30. Também, 30 já começa a passar. Se eu pudesse ter essa precisão de afiar com 27,5, já não passa ali para o edifício, então é um ângulo bom. Mesmo esse machado aqui... Opa, ferro, vamos lá. Vamos ver esse machado aqui, o que ele me diz. 27,5, ele está avançando dentro do círculo, está vendo? Então, esse ângulo dele é menor de afiação. Vamos ver o 25. Está na borda, é quase lá. Vamos ver o 22,5. Olha aí, está perfeito, viu? O 22,5 é um ângulo bom para afiar ele, ó. Ele veio de fábrica sim. Ainda não usei. Opa, peraí. Agora que eu vi... Não, ele está afastado, está vendo? Ele está com um gapzinho. Aqui, ó, é o 25. É o 25 é o ideal. O machado sempre dá encrenca aqui, peraí. É, 22,5 o ângulo bom dele. Se eu botar aqui no 15, ele nem chega, ó. Está vendo? Olha o espaço que sobra aqui, ó. Ele nem chega lá. Então, ele está com 22,5, está ótimo para ele, ó. Ele alinhou perfeitamente, está vendo? Já no 15, deixa eu ver se eu mantenho o foco aqui, que é difícil, né? Ó, ele nem chega lá no círculo, no orifício. Então, essa ferramenta é boa para isso, para você determinar rapidamente qual é o ângulo de afiação de uma ferramenta, de um machado, de um facão, de um machete, de uma faca, de um canivete e poder tentar afiar sempre respeitando. Tem gravação dos dois lados, tem uma gama extensa de ângulos. Eu gostei muito, vou deixar o caminho aqui, espero que vocês adquiram, porque vale muito a pena. Tá bom, pessoal? Aquele abraço aí para vocês, fiquem bem, dá um like aí se puder, tranquilo.